Bola e outro no relógio Marcos Rocha Bola pra área, pro Neto Berola Dominou, pode marcar, tocou pro gol GOOOOOOOL Neto Berola Do Atlético Na marca de 6 minutos Vibra primeiro Torcedor do Atlético O velocista Neto Berola Apareceu dentro da área Ficou frente a frente com o goleiro Arley Você vai ver de novo Lançamento do Marcos Rocha Olha a posição do Neto Berola, ajeitou A bola correu um pouquinho e ele tocou na saída Do Arley, pra fazer 1 Para o Atlético, 0 para o Goiás O Atlético pula na frente Na Arena Independência O Marcos Rocha, o contestado O Marcos Rocha O Marcos Rocha que vinha sofrendo E vem sofrendo muito a pressão da torcida Correndo ali pelo lado do campo Chegou a reclamar isso com o treinador Que tava pra sair A torcida reclama Marcos Rocha Vem a bola pro André Tentou dominar o Escudeiro Caiu na área Pênalti Pênalti para o Atlético Pênalti no Escudeiro Vamos ver o lance Olha lá Marcos Rocha levantando pra área Pro Escudeiro Daqui a pouquinho o pênalti vai ser cobrado Olha aí de novo Pênalti O Peter vai ali com toda a carga em cima dele E o Mancini vai pra cobrança Correu o Mancini Bateu Goool Mancini Do Atlético Com 25 minutos do primeiro tempo O Atlético iguala o placar que o Goiás aplicou no Serra Dourada O Atlético deixa tudo igual O Atlético entrou com um desafio pela frente E já faz 2x0 Mancini bateu praticamente no centro do gol Rasteiro O Arley caiu pro lado esquerdo E o Atlético tem 2x0 agora no placar Torcedor do Atlético Fica louco na nova Arena Independência Aquele pênalti lá no lado esquerdo Vem a bola viajando Pra onde estava o Felipe Amorim Disputou a bola com o Triguinho O Felipe Amorim levou a melhor Chegou a linha de fundo Tá procurando o Ricardo Goulart Que tá lá na área Batida Gol Felipe Amorim Do Goiás Na marca de 39 minutos Ganhou na dividida Levou pro pé esquerdo Bateu forte no canto Dessa vez o Giovani não pegou Felipe Amorim agradece a todo mundo Jogada primeiro de raça Depois velocidade Olha como ele passa pelo Triguinho Abriu espaço mesmo com pouco ângulo Manda a bola no canto O Goiás diminui Faz um gol fora de casa Na soma dos resultados Vai dando o Goiás 3x2 Goiás fez 2x0 no primeiro jogo Vai perdendo o segundo jogo Por 2x1 O torcedor do Atlético Que tava lá